o pessoal bem vindo no canal do youtube tutorial vídeo aqui para vocês placa-mãe liga e depois não liga mais tá conectado aqui vou ligar para vocês verem o defeito dela ó placa-mãe liga tá vendo normal e depois ó eu vou sair e ela não liga mais e agora já não liga ainda mais eu fazendo uma inspeção visual eu vi aqui ó o mosfet que ele tá em curto tá vendo como ele tá meio estufado aqui ó uma bolinha isso quer dizer que esse mosfet tá em curto nem tanto a escala que eu vou mostrar para vocês verem ó ó e aí e aí e aqui ponta preta olha só ó curto e curto Tá vendo A gente vai trocar esse MOSFET Substituir ele E ver se o problema vai ser resolvido Tá bom A gente já volta Pessoal Voltando ao vídeo aqui Concerto de placa mãe Já reparei aqui Olha só esse MOSFET que eu retirei ele Olha a bolha dele Olha a situação Da bolha que demonstrou aqui Tá em curto Já troquei Esse MOSFET aqui Ele é 9915H Que é o 303 240 240 Eu substituí E coloquei outro aqui Que é esse daqui Como mostrei lá no anterior Que esse daqui tava em curto Eu coloquei um 9916H Que é o 351626 E deu certo pessoal O conserto foi Consertado com sucesso A tua mãe consertada com sucesso Agora eu posso colocar normal lá Vai ver Posso entrar normal O problema foi resolvido Vou salvar e vou voltar novamente Tá lá pessoal Placa mãe consertada com sucesso Tá vendo Espero que tenham gostado desse vídeo Tá bom Se inscreva no canal aí Compartilha E a gente vai trazer mais aí Conserto De placa mãe A placa já tá consertada Por causa de um transistor E essa é a tensão Que alimenta a memória Código de erro Tava mostrando C100 Indicando aí Que quando eu coloquei Foi mídia tensão Que isso aqui É uma inspeção visual Você viu que o transistor Tava em curto Troquei Removi Tinha outro Com a mesma numeração E deu certo Obrigado a todos E até a próxima Tchau